Olá, sejam bem-vindos ao canal do consultor, eu sou o Thiago e hoje eu quero discutir contigo a diferença entre Ideal, Costume e Profile e Persona qual que é a diferença entre essas duas ferramentas muito importantes para a gestão de uma empresa mas antes, aproveita que o vídeo ainda não começou e me dê seu like para me ajudar junto aos algoritmos para que esse vídeo chegue para mais pessoas e te convido a se inscrever no nosso canal se você ainda não nos segue mas não esqueça de acionar o sininho para receber notificações de vídeos novos em primeira mão se você viu meu vídeo sobre Ideal, Costume e Profile ou como eu já disse algumas vezes, ICP você deve ter se perguntado, e a Persona? também não é o mesmo do perfil do consumidor? sim, na teoria os dois conceitos são muito parecidos mas na prática eles funcionam de maneiras diferentes deixa eu te explicar como eu disse no outro vídeo, que se você ainda não viu, vou deixar aqui aqui linkado aqui no card e na descrição o Ideal, Costume e Profile é a descrição do tipo de cliente que tem mais probabilidade de comprar seus produtos e serviços ele é uma descrição detalhada sobre os comportamentos e preferências de compra com base na clientela atual enquanto isso, Personas são personagens fictícios que ajudam a entender melhor seu consumidor eles são construídos para representar seus clientes, seja nos seus hobbies, nas suas possíveis ocupações e até nas suas dores a partir disso, a gente consegue tirar a principal diferença entre o ICP e a Persona o ICP é um perfil baseado em dados e informações reais na sua base de clientes enquanto a Persona é como se fosse uma criação de uma base de clientes modelo mas você deve estar se perguntando, o que você deve focar para elaborar um ICP? ao elaborar um ICP, você deve buscar informações características em comum dentro da sua base de clientes algumas dessas características podem ser financeiras ou caso você negocie com a empresa, talvez seja em relação ao seu tamanho, ao seu porte nesse sentido, você pode definir os itens como um orçamento ideal ou se você está visando empresas de pequeno porte, médio, grande além disso, você pode também levantar algumas questões demográficas como a região em que os seus clientes estão localizados a faixa etária média dos seus clientes as informações, por exemplo, de rendimento, de escolaridade entre outras informações muito importantes você deve estar pensando, tá bom, já sei você fez dois vídeos falando sobre ideal customer profile agora eu quero que você me ensina como elaborar uma boa persona fica tranquilo para elaborar uma boa persona é quase a mesma coisa que você criar um personagem para um livro ou para um filme você parte dos seus consumidores reais da sua base de clientes que você já tem e faz uma representação fictícia deles com um nome, com uma profissão, com uma idade, com as preferências, com os hobbies com isso, você também atribui a essa persona ambições e dores a partir disso, a persona te permite direcionar o seu marketing e a sua comunicação sabendo quais conteúdos e linguagens que você pode utilizar com o seu público agora, se você quiser elaborar uma boa persona eu também tenho um vídeo aqui no meu canal que explica direitinho o que você deve fazer e vale muito a pena você dar uma conferida eu vou deixar aqui no card agora deve vir na tua cabeça aquela pergunta você pode usar o ICP e as personas ao mesmo tempo? a verdade é que você não pode só descrever ao mesmo tempo o ideal customer profile e as personas como você pode utilizar essas duas ferramentas de forma paralela se isso principalmente fizer sentido para a sua empresa afinal, o ICP é tudo que você precisa saber sobre quais tipos de negócios e clientes que você deseja focar tudo que você precisa saber sobre seus clientes está no perfil do ICP por isso, ele deve ser feito primeiro e a partir desse ICP você consegue construir uma persona muito mais embasada, muito mais eficaz e muito mais assertiva a criação de personas ajuda a criar um marketing que transmite uma mensagem muito mais consistente elas ajudam nas táticas de marketing que você vai usar e permitem uma abordagem muito mais individual ou até um pouco mais específica após referir ambos, essas características vão te mostrar quem é o seu público-alvo e com base nelas você será capaz de segmentar sua base de clientes de uma maneira muito mais produtiva mas me diga aqui nos comentários se você entendeu a diferença entre ICP e persona e qual a sua percepção sobre as duas abordagens e novamente peço seu like se você ainda não me deu e mais uma vez te convido a se inscrever no nosso canal eu fiz uma matéria muito bacana em ter sobre esse tema em meu blog e vou deixar o link aqui na descrição basta você clicar e ir até lá eu vou aproveitar também, vou deixar o link das minhas redes sociais aqui na tela e também na descrição para caso você queira me seguir em outras redes sociais e ver conteúdo diariamente eu espero que você tenha me ajuda a sua empresa e principalmente ajude como profissional eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, tchau tchau tchau